Olá pessoal, eu sou o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo, estamos no meio do nada aqui, cara, ó É, paramos aqui rapidamente para fazer esse vídeo Pessoal, vocês sabem que a nossa comunicação é feita via IRC, o canal oficial No Telegram, eu não estou usando praticamente, é quase nulo que eu estou usando Então, eu quase não olho o Telegram Então, se você quer falar comigo, falar com a galera, bater um papo, vai lá no IRC Tem vídeo aqui no canal ensinando como se conectar, tem um link aí na descrição E depois de muito estudo, eu e outra pessoa, eu não vou divulgar o nome porque ela é mais anônima A gente acabou decidindo por botar o nosso servidor IRC também na Reditor Ou seja, você pode se conectar de uma forma totalmente anônima, via Reditor E vai ter então toda a criptografia de tráfego e mais a par do anonimato Você pode se conectar aí para ter mais anonimato Se você quer mais criptografia na mensagem, via UTR, só que só dá por um por um para um Então, se você quiser se conectar ao nosso servidor aí, não esqueça de acessar O link está aí na descrição Vocês sabem que eu sou um cara que sou muito adepto Eu gosto bastante da Reditor, eu divulgo bastante Então, se você quiser ir acessar, está o link na descrição, tá pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar Se você deixou um like no vídeo, será ótimo Não esqueça também do meu pacotão de cursos É só acessar o site slackjf.com.br E também eu estou reconfigurando um site agora lá na Reditor Beleza? Então, dê uma olhada lá Não se esqueça E até a próxima, pessoal Um abração e fui!